Deodora vai botar as garras em Xaviera, mas a Megera não sabe que a faxineira tem anjos da guarda. Xaviera vai ser libertada, mas não vai esquecer dos momentos de terror proporcionados por Deodora, e vai botar em prática um plano para dar o troco na jararaca, com a ajuda da nova fortuna de Timbó. Tudo poderá acontecer depois que Xaviera for libertada, e Timbó descobrir o tesouro enterrado em seu quintal. Xaviera não vai deixar barato o que aconteceu durante o tempo em que esteve nas mãos de Pajéu, e vai falar. Aquela jararaca da seca vai me pagar, além de me humilhar em toda oportunidade que teve, ainda me raptou, me ameaçou. Mas agora eu tenho um amigo que pode me ajudar. Ela vai procurar Timbó, que já vai estar todo cheio da grana. Ela vai dizer. É, Timbó, tua vida mudou mesmo pra melhor, não é verdade não? Ele vai responder. É verdade, dona Belezura, mas é o fruto de muitos anos de trabalho duro, muito suor e dedicação. É como dizem, né? Quem espera sempre alcança, não é verdade? Xaviera debocha. Ó, gente, mas você é boa agora, tu ficou rico do dia pra noite, homem. Essa mudança foi por muita sorte, não foi pro trabalho, não. Timbó rebate. E por acaso, antes de ficar rico, eu trabalhei de sol a sol, não? Eu nunca alejei minhas mãos e peguei no batente pra chegar até aqui? Xaviera disse. Mal, teu trabalho não fez fortuna, não, homem. Timbó insiste. Mas que eu trabalhei, eu trabalhei, vice. E o que a dona Formosura quer? Xaviera vai direto ao ponto. Olha, Timbó, eu sei que deve estar cheio de interesseiro no teu pé, mas eu preciso de uma ajuda urgente. Só tu pra me ajudar, meu grande amigo Timbó. Na pobreza ou na riqueza? Timbó disse. Oxente, mulher, na pobreza nunca mais, que daqui pra frente eu sou o rei do petróleo. Xaviera sorri e comenta. Então, vai me ajudar ou não, alteza? Timbó pensa por um momento e fala. Tá certo, tá certo. A senhorita Xaviera sempre foi uma boa amiga da minha família. Eu não posso virar as costas agora só porque eu sou da realeza do petróleo. Igual meu amiguinho príncipe marujo. Diga lá, dona lindeza, qual seria a ajuda em questão? Por acaso está precisando de um colar de pérolas pra enfeitar esse pescoço lindo? Ou um anel de diamantes pra enfeitar essas mãos cheias de dedos? Ou ainda um vestido novo pra cobrir essa sua? Xaviera interrompe. Olhe, Timbó, olhe, me respeita, hein? Nem termina isso que você começou a falar não, vice? Não é nada disso não, homem. O caso é sério. Ele fala. Oxe, mas então falou que a pessoa acerta. Porque eu sou homem sério. Xaviera vai olhar pros lados pra se certificar de que não tem ninguém ouvindo. E vai dizer pra Timbó. Eu quero me vingar de dona Deodora. Aquela megera passou de todos os limites. Timbó, eu preciso da tua ajuda. Eu quero dar um castigo que ela não vai esquecer jamais. Timbó vai dizer. Agora eu tô falando a grande verdade. Aquela lá é pior que bater o dedinho na quina do móvel. É pior que dor de dente no feriado. É pior que... Xaviera vai interromper mais uma vez. Tá bom, tá bom, tá bom, Timbó. Mas já sabemos que a dona Deodora não presta. Agora, a questão é o que vamos fazer com ela, né? Eu quero dar um castigo pra que ela nunca mais se atreva a mexer comigo. Tem que ser alguma coisa bem humilhante. Mas que não termine com a gente na cadeia, né? Timbó fala. Quanto aí se preocupe não. Não se aveste que agora eu tenho muitos recursos. E nesse país, só pobre vai pra cadeia. Tu não viu quando prenderam os poderosos da cidade dentro do outro dia? Dona Deodora tá ralando no meio daquele povo. Não passaram nem mesmo uma noite na cela. Xaviera diz. É verdade, né? Ela mal saiu de lá e já mexeu os pauzinhos pra me raptar. Pra me ameaçar. Ah, mas ela vai se ver comigo. Ou se vai. Timbó vai questionar. E o que é que a dona lindeza tem em mente? O que seria uma boa vingança contra a jararaca da seca? Xaviera diz. Eu não sei. Eu preciso pensar. Mas se tu se comprometer a me ajudar, eu já fico mais tranquila. Xaviera vai embora. Prometendo voltar com uma ideia genial pra dar o troco em Deodora. No caminho, ela vai encontrar Joca e Manduca. Joca vai estar todo feliz. Tu viu só, Xaviera? Agora tu meteu videogame, tablet, igualzinho o Manduca. Xaviera diz. Eu vi, menino. Olha, e tu merece, viz-se. Agora tu vê se aprende direitinho com o Manduca, viz-se. Que ter videogame, tablet e todos esses luxos aí não podem interferir nos estudos, viz-se. Joca vai dizer. Oh, gente. Mas Manduca é pior aluno que eu. Manduca rebate. Ah, mas é porque tu não tinha nenhum jogo pra te distrair dos estudos, não. Quero ver só agora como é que vai ser. Tu vai ver que eu vou te passar em todas as notas. Joca responde. Eu vou te passar em todos os jogos. Eu vou ser o campeão de tudo. Xaviera vai dizer. Já chega, já chega de briga, meninos. Vocês dois são meus anjos da guarda. Não podem andar brigando por qualquer coisa. Fazendo picuinha por besteira. Manduca vai responder. Isso é verdade, né? Tu vive entrando em apuros e a gente sempre te salva. Xaviera diz. E eu tô pra entrar em mais um apuro. E dessa vez eu vou mergulhar de cabeça. Joca questiona. Ai, minha Nossa Senhora da Compadecida. E com o apuro agora tu vai entrar? Xaviera diz. Eu quero dar uma lição em quem mandou me raptar. Que é pra ela não esquecer jamais e parar de mexer comigo. Mas só tem um problema. Os dois meninos olham pra Xaviera bastante confusos. E ela completa. Eu não sei que tipo de castigo eu posso dar sem acabar na cadeia. Manduca sugere. Tu poderia dar um banho de lama nela. Ninguém vai te prender por isso. Joca fala. Melhor, melhor, banho de petróleo. Meu pai tem um monte sobrando lá em casa. Ele tem préstice se tu quiser. Manduca ainda completa. E depois tu poderia jogar as penas por cima. Joca ri e concorda. É verdade, né? Ela ia ficar parecendo uma galinha cheia de penas. Xaviera vai gostar das sugestões e vai dizer. É, é. Pode funcionar. Eu vou falar com o Timbó. Muito obrigado, meninos. Vocês são meus anjos da guarda. Como sempre. Xaviera volta pra conversar com o Timbó. E ele se surpreende. Oxe, já tá de volta tão cedo, dona boniteza. Descobriu o que tu quer da minha ajuda? Xaviera confirma. Eu já sei. Eu já sei o que eu preciso, Timbó. Eu preciso de petróleo. Ele vai dizer. Oxente. E quem é que não precisa, né? Olha, eu vou dizer que o petróleo mudou a minha vida. Viste, dona gostosura. Xaviera diz. Eu sei que mudou a sua vida, Timbó. Isso eu posso ver. Mas é que eu preciso de petróleo pra... Timbó interrompe. Mas eu não posso sair por aí distribuindo petróleo, dona Xaviera. Além do mais, onde é que a senhorita ia usar? Só se fosse pra fazer uma máscara de beleza, né? Não é o que a senhorita precise. Mas é que petróleo não dá pra usar como um colar, uma pulseira, um vestido. Xaviera vai dizer. O petróleo não é pra mim não, Timbó. É pra Deodora. Timbó toma o maior susto. Oxente. E por que eu daria meu petróleo pra ela? Tô fora, hein? Eles que procuram o petróleo deles lá na fazenda. E deixam meu em paz. Xaviera explica. Mas não é isso que tu tá pensando não, homem. Poxa, Timbó. Esse petróleo é pra dar um belo de um banho, Deodora. Timbó fica surpreso. Banho de petróleo? Isso é bom pra pele, é? Xaviera diz. Se fosse bom, eu não tava querendo usar na Deodora, não é mesmo? Eu quero dar um banho de petróleo nela e depois jogar um monte de penas por cima dela. Pra que aquela galinha aprenda a não mexer mais comigo. Nunca mais. Timbó arregala os olhos e fala. Ah, agora eu entendi. Captei a vossa mensagem. O plano é bom. Eu vou gostar de ver Dona Deodora cheia de penas. Tá certo, Xaviera. Pode usar quanto petróleo tu precisar. E pode deixar que eu vou comprar uns 20 travesseiros de pena de ganso. Que é pra tu esvaziar em cima dela. Xaviera diz. Oxê, Timbó. Mas isso é muito caro. É o pego pena de galinha de graça lá na avícola. Timbó comenta. Isso é a veste, não. Isso é a porquete, não, Dona Belezura. Que eu não faço as coisas pela metade, não. Agora eu sou patrão. Isso aí é dinheiro que nem me faz falta. É menos que as gorjetas que eu deixo lá no balde de Janjão. Xaviera diz. Então tá certo. Eu vou arrumar tudo pra trazer a mejeira até sua casa. Xaviera procura Deodora e fala. Dona Deodora, eu fiquei sabendo que a senhora e o seu marido têm esperança de encontrar petróleo lá nas terras de vocês. Isso é verdade, é? Deodora confirma. É verdade, minha linda. Afinal, se Timbó achou tanto petróleo e ele tem só um terreiro? Um pedaço de chão que mal cabe àquele casebre dele? Imagina o tanto de petróleo que não deve de ter embaixo da fazenda Palmeirau e adjacências, não é mesmo? Aquilo ali deve ser uma fortuna nunca antes vista nesse sertão esperando pra ser descoberta. É só questão de tempo, tu vai ver. Mas por que tu vem me perguntar uma coisa dessas, hein? Xaviera diz. É que agora eu sou funcionário de Timbó. Deodora diz. Ah, agora tu faz faxina pra ele, é? Que foi? Tu veio pedir referências pra levar pro novo patrão, foi? Xaviera sorri e explica. Não é nada disso não, dona Deodora. Eu sou a representante da empresa petrolífera do Sr. Timbó. Eu vim aqui conversar com a senhora sobre uma possível sociedade. Como a senhora bem sabe, explorar petróleo é muito custoso no começo. Até encontrar o poço pode levar muitos anos e demanda muito investimento e sem garantias. Por isso o Sr. Timbó está disposto a entrar de sócio nessa empreitada pra descobrir onde mais nesse sertão tem petróleo. Deodora, passando por cima das decisões de Tertúlio, vai dizer. Ah, mas isso é uma ótima ideia, vice. Eu gostaria de conversar com aquele tabaréu, quero dizer, com o Sr. Timbó a respeito de negócios, minha linda. Xaviera diz. Ótimo, ótimo, então eu vou marcar uma reunião pra senhora conversar tudo direitinho com a diretoria da empresa. Xaviera vai sair de lá com o plano em prática. Deodora, não perde por esperar. Essa cobra vai virar galinha. Eu vou me acabar de tanto rir. Mas o vídeo ainda não acabou não, hein? Eu vou te contar o que vai acontecer com Deodora se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva, clica no botão gostei. Antes que você se esqueça pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativar o sininho e um abraço pro meu povo. Me diz uma coisa, você acha que a Xaviera deve mesmo se vingar da mejeira da Deodora? Ou ela está cutucando a onça com vara curta? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu quero deixar um coração no seu comentário. Eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? E agora voltando pra nossa história. No dia seguinte, Xaviera vai buscar Deodora e a leva até a casa de Timbó. Deodora reclama. Oxente, minha linda. Mas quando tu falou de empresa, diretoria, eu pensei que fosse em algum prédio comercial aqui na cidade. Com ar-condicionado, uns canapés. Eu me imaginei que ia visitar esse fim de mundo puerento. Se eu soubesse, não tinha vindo arrumado com esse sapato de salto. Isso aqui é coisa fina. Não foi feito pra pisar nessa terra seca, não. Xaviera diz. Ah, me desculpe, dona Deodora. Eu também não sabia que a senhora iria usar um salto desses, né? É que a empresa ainda não teve tempo de se instalar na cidade. Eles decidiram ficar perto do poço de produção por enquanto. Que é pra observar de perto como estão os resultados. Aliás, seria interessante que a senhora também fosse conhecer o poço de petróleo. Xaviera leva Deodora até a borda do buraco, onde Timbó encontrou o petróleo. E fala. Olha só, olha só. Já pensou quantos desses devem ter escondido lá na fazenda Palmeral? Deodora diz. Deve ter mais de 200 desse aí. Mas vamos deixar de papo furado que eu vim pra fazer negócios. Nesse momento, Xaviera dá uma trombada com Deodora, fingindo que foi sem querer. Mas a megera se desequilibra por causa do salto alto e acaba caindo dentro do poço de petróleo. Me treta aqui. Socorro. Olha só o que tu fez comigo, sua desastrada. Xaviera, segurando o riso, vai pedir ajuda. Socorro, Timbó. Me ajuda que a dona Deodora sofreu um acidente. Timbó vai chegar com os travesseiros e vai dizer. Oxente, mas eu ajudo. Eu ajudo e é pra já. Fingindo ser desajeitado, ele vai jogar as penas em cima da Dondoca. Deodora vai surtar. Vocês são os malucos. Eu não vou fazer negócio com vocês. Eu nunca mais quero ver nenhum de vocês na minha frente. Xaviera vai rir até não aguentar mais. Timbó, ela tá mesmo parecendo uma galinha. Acho que eu ri tanto que eu fiz até xixi nas calças. Timbó responde. Oxente, se a senhorita fez, pode ter as calças que ela empresta outra. Xaviera interrompe. Timbó, tome tendência, homem. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você, sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã.